Na volta ao Brasil, nem tudo é alegria. Ainda no aeroporto, Irã é notificado por um oficial de justiça. Mais um capítulo da briga judicial entre o jovem e o empresário. O jovem Irã, também conhecido como luva de pedreiro, está sendo processado pelo ex-empresário. Alain de Jesus afirma que tem direito ao recebimento da multa estimada em 5,7 milhões de reais. O jogador Falcão da Seleção Brasileira de Futebol é o novo empresário do luva de pedreiro. Ele gravou vídeo em suas redes sociais, esclarecendo sua participação no processo. Fala pessoal, muita gente perguntou por que a gente não pediu liminar para que o ex-empresário não falasse. Foi a melhor coisa que a gente fez, porque acho que fica claro muitas coisas, muitas contradições, muitos assuntos. Quando ele coloca aliciamento, que eu aliciei o menino, estou totalmente tranquilo. Eu falei que ele fala que eu falo com o menino desde 24 de abril e 22 de abril não. Eu falei com o menino 22 de abril e 23, depois eu não falei mais. Aí ele fala que a gente manipula a live do menino, nós não falamos com o menino. O menino falou comigo um dia depois da live. Então entre 22 e 23 de abril e um dia depois da live eu nunca mais falei com o menino. Ele fala também, coloca um áudio ali que eu não sei de quem que é. Se eu falo com o menino, como é que eu tenho alguém que oferece uma camisa para dar dinheiro, que eu não sei quem é. Se eu tenho contato direto com o menino, né. Mas eu acho que para... Então se eu tenho contato com o menino direto, para que eu peço para alguém mandar camisa e pagar para mandar camisa? Não tem nada a ver. Em nenhum momento ele está preocupado com a educação do menino. Aliás, ele mostrou um menino assinando o nome dele na escola para justificar que o menino sabe ler um contrato de 12 páginas. Eu assinei dezenas de contrato na minha vida, eu não sei ler contrato até hoje. Eu sempre peço para o advogado. Aí ele mesmo diz que o advogado viu o contrato depois de um mês. E aí é um contrato que não é de mão dupla. Só você paga a multa e eu não preciso te pagar a multa. Mas o mais impressionante, gente, para não me alongar muito, ele coloca um áudio do pai, pasmem, ele coloca um áudio do pai falando que ama ele, que está com saudade dele do dia 26 do 6. E pasmem, esse áudio não é para ele. Se liga. Boa noite, caro. Eu sei que você está dormindo. E aí, como é que vai aí? Tudo bem com vocês aí? Tudo bem? Olha, muita saudade de você, caro. Você está doido, faz saudade demais. Apesar da confusão que está tendo aí, mas nunca deixe de amar você e seu pai, sua mãe. E as crianças e seu irmão. Então, gente, o áudio colocado na matéria não foi para o Alan, foi para o Carlinhos. Mas na matéria não tinha o Boa Noite Carlinhos, só tinha o que interessava. Então, acho que por essa aqui já podemos... Não precisamos nem falar da placa que ele nos citou, que está o nome dele. Não precisamos falar do 5 mil do Luciano Huck, que também não foi citado, que ele pegou. Não precisamos falar de nada. Agora, se a vantagem dele é achar que eu aliciei, basta ele provar. E eu estou tranquilo, que eu sei que eu não aliciei, ninguém aliciou nada. Se a intenção dele é tentar os 5 milhões e 200, o menino, boa sorte com o aliciamento, com a revisão de os 5 milhões e 200. A gente só quer que o menino estude, ganhe o dinheiro dele e seja feliz, que parece que ele não estava sendo. Valeu? Boa noite a todos. O próprio Luva de Pedreiro mandou mensagem para Falcão, alegando que nunca mais falou com o Alan de Jesus. Olha aí, a data aí, seu Falcão. Eu tive a derradeira conversa com ele. Sim, sim. Foi isso aí, seu Falcão. Nunca mais falei com esse cara. Nunca mais. Ou seja, gente, a última vez que o seu Vadinho falou com ele foi no dia 22, como ele disse. Quer dizer, eu acho que eu acredito mais no seu Vadinho. E ele pôs o áudio que aquele dos stories passados, como se fosse no dia 26. A não ser que ele mostre o celular desmentindo o seu Vadinho, né? Acredito que o seu Vadinho vai mentir, não. Valeu, gente. É isso. Acho que só isso aqui já mata tudo. Beijo para vocês. Tamo junto. E pela sanidade mental do menino. Tamo junto. Beijo. É intimado. No meio de gente, mano. O pessoal tudo doendo no oficial da justiça dizendo que o cara está intimado no negócio do empresário. O caso vai longe. O ex-empresário Alan de Jesus gravou um novo vídeo afirmando que está sendo vítima de fake news. Ele confirma a ação judicial e acusa diretamente o novo empresário, o jogador Falcão, de manipular a história, levantando inverdades contra ele. E o Chico precisa ser desmentida. O Irã alega que recebeu uma intimação da decisão judicial na frente de um monte de gente com todo mundo olhando. O seu novo empresário veio a público dizer que o Irã foi constrangido na frente de muita gente. É por esse vídeo possível notar que o oficial de justiça cumpre o seu dever e o faz sem a presença dos fãs do Irã, de forma absolutamente discreta. Inclusive, para quem o conhece, parece que é um fã pedinotógrafo. Estamos lidando com uma situação em que cada movimento será devidamente registrado para evitar justamente a divulgação de fake news. Ele entrou na mente do meu filho, meu filho está aqui, entendeu? Com 5 milhões e 200 do contrato, nós vamos precisar de você também. O Irã já decidiu. O empresário vai ser você e eu tenho que respeitar a decisão de Irã. A decisão de Irã. Aí Falcão, esse aí é parrinho, pô. Você entendeu o que ele disse? Que ele passou o contrato com uma advogada, pai. E quando eu resolvi esse negócio, aí eu mando para você, entendeu? Ligar para você. Imagina, você já está nessa, mas eu, né? Super tranquilo. De boa. Eu acredito que entre ele falando e o Irã e os pais falando, eu acredito que o pessoal vai acreditar mais em quem tem o coração. Existe uma multa no valor de 5 milhões e 200 mil reais. Você pode abrir mão dessa multa? Não, não tenho. Você não pretende fazer isso? Esse contrato foi quebrado. Eu preciso ser... Primeiro, eu não recebi nem o que eu investi ainda. Quanto você investiu? Mais ou menos entre 180 e 200 mil reais. A título de quê? Agora eu deixo que tudo seja resolvido judicialmente, né? Como está sendo. Você vai tentar entrar em um acordo com o Irã? Não. Nesse momento, não. O que eu torço para que ele faça muito sucesso, para que ele continue crescendo, o que a gente construiu junto não se apaga. Eu quero que ele execute tudo aquilo que a gente projetou, que a gente fechou junto, que a gente assinou o contrato. É do meu desejo que ele cumpra tudo. Eu estou aqui para apoiar, se ele precisar de apoio para cumprir esses contratos, me colocar à disposição. E a partir de agora, eu vou estar daqui, né? Estou sendo por ele. Estou sendo por ele.